Já volta, mais uma vez já volta Reinicia o jogo A bola pra Serra Branca Com o Júnior, Romaro Opa, nas costas dele Mandou seguir, hein Mandou seguir, mais uma vez com o Romaro A cabeceada pra ninguém, pra ninguém Pra ninguém, bota João Paulo Bota pra correr João Paulo Já foi com o João Paulo Tocou por dentro, olha a tetinha Opa, a tetinha ficou Abriu a asa e ficou Pra trás Que que é isso? Tropeçou ali Chegou ali e deu uma falta A falta foi pra ela ali Pra equipe do Barradão pela esquerda Quem vai para a Cobrança Zabelê? Agora tem uma falta A chuvinha aqui A chuvinha aqui já chega na hora Ah, tem uma falta a ser cobrada ali Subiu por cima Na trave Olha ela onde passa Na cabeceada O gol Escancarado Escancarado Ele errou a cabeceada Sem goleiro Sem goleiro O que que é isso? O que que é isso? O que que é isso? Brincou por ali Olha o Júnior Onde que vai jogar essa bola? Essa bola para no ar Dominou no peito Mais uma vez com ele Foi mais dois Zé João Paulo Foi na marcação Deixou ele correr Froxo Marcação muito errada Chegou por ali Mais uma vez Na corrida Essa bola não saiu não Não saiu não Mas se quisesse dar impedimento Agora podia ter dado, né? Mais uma vez Tocou por dentro Não que é brincadeira não E afasta Henrique Afasta Henrique O perigo ali É só escanteio É escanteio pela esquerda Que favorece a equipe É do Barradão Que vai para ela Lueto que vai para ela Olha lá Que bola O efeito dessa bola Tira Zé Essa bola não vai sair não Saiu É lateral Não saiu não Não saiu não Manda conferir Botou para correr com ele Já foi para cima Jogou por dentro Passou por todo mundo Júnior Vai com essa bola Chegou na dominada Para Zé Fabinho Já jogou com Romaro Romaro vai ajeitar Tocou por dentro agora Olha a batida do Fabinho Jogou por dentro Não tinha ninguém Não tinha ninguém Jogou com Lenil Botou para correr João Paulo Lenil Abutou Adiantou essa bola Tocou por dentro Não quer brincadeira não Fava Réu Mais uma vez Réu Opa Chegou nele ali Eduardo Tietinha Henrique Henrique mais uma vez Henrique O que é isso Aqui na altitude É complicado O jogo na altitude É complicado Tem a lateral ali Que favorece a equipe Vamos ver se nesse jogo Por quatro Quatro a zero Adiantou Adiantou com o Fabinho Réu Zé já voltou Para correr Zé Já voltou Para correr Zé Com Romaro A bola foi muito comprida Mas Romaro está nela E a faixa Emerson Olha lá a bobeira Que deu ali Mas volta mais uma vez A equipe É do Do Barradão Invertei a jogada Tocou para receber Com o Emerson Curtinho A vez Recebeu Botou João Paulo Já ia Se sumindo Ficou Mó de jogador Para trás Vai arriscar Não quis E olha quem tira Henrique A bola foi rodando Chegou por ali Não quer brincadeira Chega mordendo Vai para a zaga A zaga da equipe Do Do Barradão Jogando tranquilamente Voltando para trás Mais uma vez Abelê Botou por dentro Não quer brincadeira E afasta Essa é o João Paulo E a bola sai Só tira de metro Favorece a equipe Serra branca Agora o vento O vento agora Está mandando a bola Para o gol do Braz Preste atenção Nesse tipo de metro De Júnior A bola roda E para no meio De o caminho Tocou por dentro Voltou Essa bola Inverteu Já tinha saído Essa bola Tocou mais Com Henrique Você tinha Não deu Passou Não foi nada Mandou seguir Mandou seguir Enrolou Enrolou Trancou Olha Fabinho Olha Fabinho Vai nela Tocou com Fabinho Opa Segurou o Fabinho No meio do caminho Seu juiz Tem que olhar isso aí Segurou o Fabinho No meio do caminho Zé Zé volta Mais uma vez Só deixa o Romaro Mari Fabinho Se não se machuca Os dois jogadores Da equipe De Serra Branca A cara do jogo Era outra Jogou por dentro Jogou por dentro Essa bola Passou Para fora Olha o cruzamento dele É mais um escanteio É mais um escanteio É mais um escanteio Tem um escanteio Chamaram os Abelê Para receber essa bola Recebeu essa bola Tem bola dentro de campo Vai voltar Fabinho Vai ajudar com o Fabinho Olha lá Muito comprido com o Eduardo Ah o Eduardo já cheirou essa bola Teve a mão ali Teve a mão ali Olha essa bola Onde passa Por todo mundo Olha quem está lá Mesmo na linha do impedimento Mas manda seguir Fiz o lançamento Vai chegar por ali Olha a batida Bateu Prensou E se chegar ali O juiz Opa Olha ele Olha ele Olha ele Olha o gol Gol Do Maradão A falha feia A falha feia E cede essa bola Para o Barradão Fazer mais um Que que é isso Cinco para o Barradão Zero para a Serra Branca Numa grande falha Sempre é assim E o Barradão Com essa seleção Não tem nada a ver E guarda mais um Cinco Romário Opa Olá o juiz Já pintou Vamos ver agora Você vai pintar O cartãozinho amarelo Cartãozinho amarelo Para o Barradão O número 19 O número 19 É Tim Chegou Pegou sem bola Henrique Henrique vai para a cabeceada Uma bola frontal dessa O zagueiro Henrique Está indo Olha o zagueiro Henrique Vai chegar nela Opa Opa Fez a carga em cima dele Manda seguir Manda seguir Manda seguir Na hora da bicicleta Teve a carga em cima do Zé Não adianta Não adianta Zé Abelê Chegou Voltou essa bola mais atrás Júnior Vai botar para correr Com o João Paulo Aqui é brincadeira não Tocou com ele Com o Eduardo Eduardo já botou para trás João Paulo já fez o lançamento E olha a cabeceada Para fora O Felício chegou na cabeceada Sem ninguém Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez É cinco É cinco É cinco Para a equipe do Barradão É zero Para a Serra Branca Serra Branca De sacado Com o jogador machucado Sem nenhum No banco da reserva Opa Já passou para trás O João Paulo Já dançou O Tetinha Tetinha Já entregou o Tetinha O Tetinha Já entregou Já entregou Já entregou Já entregou o Tetinha Sempre é assim o Tetinha O Tetinha Por infelicidade Infelicidade do Tetinha Olha a batida Bateu Dali de longe O Tielso Bateu de longe Vai para ela É Júnior Mais uma vez Júnior Essa bola Manda essa bola Para quem? Fabinho Opa Fabinho A bola viaja A bola viaja Chegou por ali Voltou para correr Com o Jânio Que é brincadeira Não Jânio Já Ficou Vai com aquela Ledeza Aquela Ledeza Olha o goleiro Brás Fica com ela O goleiro Brás Aquela Ledeza Olha para ela Amaro Dá melhor no peito Não tem ninguém Mais uma vez Amaro Não Pedro Não quis saber De nada A volta Domina o jogo Mais uma vez Domina o jogo Tocou curtinho Não quis saber De nada Com o Júnior Júnior Demorou Já entregou Júnior Já entregou Júnior Já entregou Júnior E olha lá Batida Para fora Bateu ali 5 a 0 Júnior chegou Para ali Ai a bola De Júnior Você abre Aqui como sempre Jogando Contra ele Mesmo Vai com tudo Tocou Mataz com Emerson Emerson Já tocou Tocou Saber Ele ficou Na rodinha Lenil Olha a batida Dele Muito longe Lenil Lenil Ele não está acertando Não O Lenil Não está acertando De jeito nenhum Tetinha Olha a tetinha Olha o que a tetinha faz O que é isso Tetinha Você está bem Representado Tetinha Já tem bola Ali Tocou Curtinho Tocou Curtinho Tem posto Aí De cara Dando 7 gol Dando 7 gol Já vai com 5 Já vai com 5 Tem cabo Aperiado Está terminando o jogo Tem posto Tem posto Aqui Mas ainda tem jogo Tem cabo Aqui deu 7 gol Para a Serra Branca Aqui na posta Olha lá O lançamento Vai chegar com ele E não deu para a Flava Não deu para ninguém Essa bola Chegou por dentro Para receber Tocou Tocou pela esquerda Agora Vai fazer o lançamento Não quis fazer o lançamento Não Jogou por ali O goleiro Braz Essa bola O último toque Seu juiz Presta atenção Seu juiz No último toque Tocou ali Curtindo Não quis jogar lá dentro Não Mais uma vez Abriu a jogada Com quem? Para fora Foi na batida de bola Eduardo Olha aí Eduardo Mais uma vez Na brincadeira ali Eduardo Opa Deixou para trás O zagueirão Mas já entregou Hein? Peita final de jogo Quem estava dando 7 gols Hoje Não deu né? E assim acaba O jogo para a Serra Branca E o Barradão Que vence esse jogo Por 5 a 0 Deixou para trás